Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui onde eu consegui códigos de Robux, beleza? Claro, num caso aí, o código pra vocês tá ganhando Robux de graça, beleza? Aqui no Roblox, em lugares aí, pessoal, é... Eu vou mostrar uma estratégia pra vocês aí, que são assinantes aí do Zapinha, beleza? Vocês que estão inscritos e o pessoal que tá me conhecendo agora Vou tá mostrando uma forma de vocês estarem conseguindo ganhar esses códigos, beleza? Então acompanha até o final do vídeo que eu vou tá mostrando todo o certinho pra vocês Demorou, galera? Mas enfim, eu sou o Zapinha, bem-vindos a mais um vídeo, Zéu E pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer esse vídeo super espetacular Que muitas pessoas estavam me pedindo E como tá véspera de Natal, galera, a gente vai ter bastante vídeo aqui, beleza? Especial de Natal, por assim dizer, né? Pra vocês Mas enfim, galera, seguinte, ó, eu vou até pegar aqui O bonequinho de neve pra ir cuidando enquanto eu tô falando com vocês Porque pra quem não sabe, joga bastante Adopt Me Inclusive, aí se você quiser me adicionar no Adopt Me É um jonto, beleza? É só mandar Só se eu tá só aí, ó Mas enfim, ó, deixa eu vir aqui pra saída Aqui, achei a saída aqui Mas enfim, galera, muita pessoa tava me mandando lá no Instagram E também tava comentando aqui Zapinha, traz um vídeo mostrando como pegar códigos E eu resolvi, pessoal, tá mostrando pra vocês como pegar código de itens E também pegar muitos códigos de Robux, beleza? Bom, esse código de Robux é um pouco difícil de explicar esse código de Robux Mas vocês vão entender certinho Então eu acompanho até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe Porque se perder um detalhe é capaz que você não consiga, beleza? Ah, mesmo, eu tenho que levar meu bonequinho pra um parquinho de neve aqui Podia ser neve aqui, né, pessoal? Em vez de areia Porque tá nevando Era pra ter neve aqui no chão, eu acho, não era? Mas enfim, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vou ficar aqui, deixa eu ficar aqui dançando enquanto meu bichinho tá aí, né? Fazer o quê? Deixa eu ficar aqui dançando a bala aqui, hein? Mas enfim, galera Ah, seguinte Também queria lembrar vocês Que nesse vídeo tá tendo um sorteio de 300 Robux Isso mesmo, galera Tá tendo um sorteio de 300 Robux É só vocês olharem a descrição Que tá tudo especificadinho pra vocês aí na descrição, beleza? Lembrando também, pessoal, que esses sorteios que a gente tá fazendo aí Vai só até amanhã Então só mais os vídeos de amanhã vai ter isso Depois acabou, galera Possivelmente eu vou Talvez eu volte com isso aí de novo Não sei Se vocês quiserem muito mesmo Mas enfim, galera Tô soltando praticamente aí Coisa de De 7 a 10 códigos De Robux Por dia pro pessoal aí, né? Eu transf... Código não, pessoal É código de transferência, no caso, né? Que é que eu transfiro conta Robux da minha conta Pra conta da pessoa, né? Mas enfim Então se você quiser Aí ganhar esses 300 Robux Faz tudo que tá na descrição certinho E a quarta regra, pessoal Pra você tá fazendo isso aí É você tá participando Na verdade, você, né? Tá conseguindo fazer o nosso desafio Dos 5 segundos Que é o quê? Bom Eu vou tá contando até 5 segundinhos E quem vai conseguir Tá deixando o like E se inscrever no canal Nesses 5 segundinhos Vai tá ganhando Um super coraçãozinho Beleza? Mas enfim Ah, é verdade Além de tá ganhando Um super coraçãozinho Vai tá participando Do sorteio de 300 Robux E também, pessoal Vai tá tendo a chance De participar De um vídeo aqui comigo Beleza? Mas enfim, galera Ó Vou entrar aqui na escola Pra mim Cuidando do meu bicho Enquanto eu tô falando com vocês Cuidando do meu bonequinho de neve Olha que fofinho, galera Olha isso aqui Vou tentar fazer um Mega Neon É mesmo? Esqueci de falar pra vocês Esse detalhe Vou tentar fazer Um boneco de neve Mega Neon É muito da hora Mas é mesmo, pessoal Pra você também Que joga O Adopt Eu tenho uma super novidade Pra você Que é o seguinte Pra comemorar o final de ano O que que eu tô fazendo aí Eu tô fazendo um sorteio No meu canal secundário Pra quem não sabe Eu tenho um canal secundário Que é o primeiro link Da descrição, beleza? Lá você vai encontrar, pessoal Muitos vídeos de código Tanto é que lá a gente posta Mais vídeos de código Do que no canal Nesse canal aqui, né? No próprio canal do Zap E é o seguinte, galera Lá a gente tá fazendo um sorteio De dois Shadow Dragons Um Frost Dragon Mega Neon Montável e voável E mais três gift cards Deventos Cinco dólares Vinte e cinco dólares Demorou? Como você vai fazer Para participar, galera? Bom, surpresamente Você vai ter que ser inscrito Do canal E fazer os desafios Dos cinco segundinhos lá Beleza? Mas enfim, galera Ah, e também queria lembrar vocês Que é o seguinte, pessoal Como vai funcionar esse sorteio? O primeiro, pessoal O primeiro Shadow Dragon Vai tá saindo aí Com uns mil e quinhentos inscritos O segundo Shadow Dragon Vai tá saindo aí Com uns três mil inscritos E o Frost Dragon Mega Neon Montável e voável Mais os três gift cards Vai tá saindo apenas Quando a gente atingir Cinco mil inscritos Porém Tem uma especificação Nisso aí, galera Que é o seguinte Vocês Só vão poder Tá tendo a chance De ganhar isso Caso a gente consiga Bater essas metas aí, né Até dia dez De janeiro Isso mesmo Ó, eu já vi lá, pessoal Ó, eu vou vir até aqui De novo pra vocês Pra gente ver certinho Quantos inscritos Falta no canal Secundário Beleza Bom, ó Se eu não me engano Ó, vendo aqui Falta em torno de Beleza Já chegamos em Minas inscritos Então com a gente Chegar em três mil Vai ser mais um Shadow Dragon Mais o primeiro ganhador aí Eu já vou tá soltando Pra vocês Provavelmente hoje Ou amanhã Beleza Do primeiro Shadow Dragon Então fica ligadozinho lá Demorou E é isso aí, galera Se você quiser tá tendo a oportunidade De tentar ganhar Esse Shadow Dragon Esse Frost Dragon E esses Gift Cards Vai lá no canal Secundário Demorou Mas enfim, galera O sorteio de Robux Pessoal Que tá tendo 300 Robux Por vídeo Tá rolando em todos os vídeos Daqui do canal do Zapinha E do canal Do Zapcode Beleza E pessoal Ah, mesmo Também Lembrando Nossa, tem muita coisa Pra falar Meu Deus, meu Deus Lembrando Se você quiser ganhar Robux de graça Vai aí embaixo Na descrição Que tem o meu Instagram Lá no meu Instagram Eu tô fazendo Todo final de semana Pessoal Sorteiozinhos Pra vocês lá Beleza Vou falar pessoal Pra vocês Que nesse domingo Aí que vai vir Vai ser o maior sorteio Que eu já fiz lá no Instagram Vou ficar praticamente o dia inteiro Só no Instagram Fazendo sorteio com vocês Então acompanha lá, galera E pode Se você tiver um desenho Aí do Zapinha Pode postar lá E me marcar Beleza Que eu vou tá aí Repostando no meu No meu Instagram Que vai ser super legal Galera Então se tiver um desenho Do Zapinha Pode colocar lá Se você não tiver Pode fazer um aí também Beleza Só vou dar um tempinho Para fazer pra você também Aí depois você me manda lá Pelo direct Beleza Ou você posta no seu Instagram E marca o meu arroba Mas enfim Galera Seguinte ó Agora eu vou tá passando aqui Certinho Para vocês Como a gente vai tá fazendo Pra tá pegando esses códigos Bom Esses códigos pessoal Tem duas formas Prontinhas pra você estar fazendo A primeira forma É pra pegar os códigos de item Beleza Vocês vão fazer o seguinte pessoal Além Além do canal aqui do Zapinha E do Zapcode Que tá na descrição A gente tem esses dois canais de código No caso né Também tem como você colocar Isso aqui no Google Pessoal No Google não Perdão No YouTube pessoal Isso aqui que eu vou te passar Pra vocês galera É muito importante Vocês tem que colocar certinho lá E vocês vão achar muito código Pessoal Ó Isso aqui pessoal Promo Codes Roblox 2020 Pessoal Vão escrever assim aqui pessoal New Promo Codes Roblox 2020 E vocês vão ver lá pessoal Que vai ter muito código E vai ser tudo gringo Beleza pessoal Vai ser tudo em inglês Lembrando que todos os códigos Que eu trago pessoal Aqui eu trago de lá Beleza Só que eu trago tudo em português Então aqui é muito mais fácil De você ver Mas enfim né Se você quiser pesquisar em inglês Lá tem inglês E os códigos Robux pessoal Tem um porém Os códigos Robux Somente eu No YouTube inteiro Trago este tipo de código Somente eu galera Então se você quiser código Robux Você vai ter aí Que tá assistindo Ou o canal do Zapinha Ou o canal do Zapcode Porque são as únicas duas formas Beleza Também tem outra forma Mas é só se você for um colecionador Se você for um colecionador aí Faz o seguinte Comenta aí na descrição Se vocês querem aí Um tutorial demonstrando Como cria um código De transferência de Robux Se vocês quiserem aí Que eu mostre como faz isso Como eu crio o código de Robux Coloca aí na descrição Beleza Que eu vou tá aí Talvez Se tiver muita pessoa querendo Eu faço no próximo vídeo Demorou? Mas basicamente é isso Pessoal Expliquei muitas formas Pra você estar ganhando Robux Itens Também como tá pegando os códigos Onde onde tá os códigos E tal Mas enfim galera É isso Um beijo Um cheiro Tamo junto Valeu Falou E aí E aí Tchau 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 Tchau